Salve, salve, minha rapaziada, sejam muito bem-vindos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui mais uma semana para mais um podcast muito especial. Lembrando para você que esse podcast é disponibilizado em vídeo lá no nosso canal do YouTube e também em áudio, terça-feira em vídeo no canal do YouTube e quarta-feira nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer e tantas outras. Então, como a gente tem feito aqui nessas gravações, hoje de novo tem um convidado muito especial que fez parte da vida profissional do Germano, conheço bem ele também. Germano, tudo bem contigo, cara? Quem que vem de especial para falar com a gente aí hoje, meu parceiro? Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos aí que estão sempre nos acompanhando o Papo de Tubarão. Eu estou muito feliz hoje. Tem um guri aqui, o Gil Guri porque ele é um pouquinho mais novo que eu, né? Mas um cara que eu tenho muito respeito, muita admiração aí que a gente, ao longo desses últimos, acho que uns 12, 13 anos, me conheço se eu estiver errado depois, hein, Rafinha? Que a gente vem compartilhando desafios da vida profissional, compartilhando vitórias principalmente. Então, é um cara que eu respeito muito, admiro muito e estou muito feliz que ele veio aqui com a gente. Faz a apresentação formal do monstro, hein, Lucas? Tem que fazer, tem que fazer porque essa parte cabe orgulhosamente a mim. Quem está com a gente hoje, galera? Olha só, ele entrou de estagiário no Banco Santander e hoje é superintendente do Santander Select. O cara se chama Rafael Saraiva, ele é CFP, é pós-graduado na FGV. Como eu falei, entrou de estagiário, é superintendente, já foi craque de futebol, não sei se ainda é craque, mas quase foi jogador profissional, jogou no Grêmio. Apesar de ser colorado, ele vai contar tudo isso aqui. Rafa, seja bem-vindo, meu amigo. Prazer te ter aqui. Tudo bem contigo, cara? Tudo bem, tudo bem, pessoal. Lucas, Germano, obrigado pelo convite, cara. Vamos bater um papo sobre tudo aí, contar um pouco dessa trajetória, conseguir também de alguma forma inspirar outras carreiras, falar bastante de propósito, falar do que teve de desafio, das angústias. Falar um pouquinho de futebol, um tema que eu adoro aí também, que me ajuda muito hoje no mercado financeiro, por incrível que pareça. Então, estamos juntos nessa, cara. Bacana, cara. Então, assim, obrigado por ter aceitado o nosso convite, que nem eu estava falando pra você ali fora do ar. A gente tem o papel, eu e o Germano, aqui, de trazer caras que vão agregar alguma coisa pra quem vai ouvir, naturalmente. E trazer uma história como a sua, ela é inspiração, pra mostrar que muitas vezes as pessoas acham que, poxa, é muito distante, não vai dar pra mim. E a gente bate bem ao contrário, todo dia que dá. Ah, tem algumas coisas que você vai fazer, que você vai conseguir trilhar um caminho que normalmente dá certo. Tipo, futebol. Não quer dizer que tá botar os uns melhores que tu vai ganhar, mas tu aumenta as chances de ganhar. E tem coisas na carreira profissional que a gente faz, que a gente aumenta as chances de dar certo. Então, já vou abrir aqui, Germano, né? Respeita a final. Você falou idade, eu sou mais velho de nós três. Deixa eu já abrir aqui com a minha primeira pergunta. Rafa, você entrou de estagiário, hoje é superintendente do Santander Select, ou seja, lidera uma galera. E quantos anos foi isso? E que sorte, hein? Sair de estagiário pra superintendente. Que rapaz sortudo é você, hein, Rafa? É, Lucas, assim, geralmente, eu sempre falo, né, cara? A sorte me encontrou, na maioria das vezes, pra não dizer em 100% das vezes, trabalhando. O cara é trabalhando muito, pode parecer praxe, mas eu acredito demais nisso. Quando eu olho pro lado, o que me norteia é, dá pra fazer, cara. Então, essa trajetória começou no mercado financeiro, até um pouco antes do próprio Santander. Eu trabalhei numa corretora, foi onde eu conheci o Germano, no escritório de investimentos. Lá em 2010, em torno de. E depois de praticamente um ano e meio, dois anos, tive a oportunidade também no movimento que o Germano fez de sair da corretora e ir pro banco, ir pro Santander. Ele me indicou. Na época, existiam, foi engraçado assim, né, Germano? Eu me lembro direitinho, falou, cara, tem uma vaga pra ti aqui, tem o teu perfil. Tu precisa de certificação, e aí, naturalmente, a gente vai falar um pouco disso hoje também. E essa vaga tem a tua cara, era uma vaga dirente, pessoa física na época. Eu fiz entrevista, nas entrevistas as coisas aconteceram. Eu pedi desligamento de onde eu tava e segui um caminho pra entrar no banco e a agência onde eu ia fechou. E aí, nessa história, de lá pra cá, cara, tá batendo 10 anos, que eu entrei como estagiário no banco, na verdade, 2012, 2013. É, vai bater 10 anos nessa história. Tá, mas aí você fez uma seleção pra gerente, a agência fechou, e aí você entra depois de estagiário, é isso? É isso, é isso, é exatamente isso. A oportunidade que tinha na época, após essa agência fechar com uma otimização na época, foi uma vaga de estagiário. Agarrei cunhas e dentes, cara, sempre falo que não existe gol feio, né? Feio é não fazer gol, então feio é não trabalhar. Eu queria muito entrar no banco, eu tinha muita fome. Sempre quis o Santander, cara, era um grande orgulho fazer parte dessa instituição. E quando a oportunidade apareceu, eu já sabia o que era pra fazer, cara. E aí eu me lembro de algumas frases que eu falava com o Germano, na época a gente tinha os folhetos de produtos, né? Folhetos de capitalização, folhetos de seguros, folhetos de consórcio. Hoje aí com esse tema de dados cada vez mais rápidos na mão do cliente final e na nossa mão enquanto instituição também, né? O digital passou a tomar conta desse tema, mas na época era o meio que a gente tinha de comercialização. Eu me lembro que antes de entrar no banco eu passei numa agência, levei tudo pra minha casa e comecei a estudar. Sabendo o que eu precisava fazer, entrei como estagiário, cara. Então, nessa história, esse foi o início da jornada. Cara, que demais, né? Porque se você for... Até deixa eu te explicar uma coisa, tá, Rafa? Só pra te explicar, porque às vezes pode parecer chato. Sempre que eu baixar a cabeça aqui, que eu tô anotando algumas coisinhas aqui, tá? Se eu tô de cabeça abaixo, não é que eu não tô prestando atenção, não. Mas é que pra eu ficar toda hora te cortando também, eu vou anotando algumas coisas pra ir falando. Mas aí, olha só que louco, né? Você chega lá, beleza, né? É muito bacana hoje você falar, ah, não tem gol feio, tem que feio não fazer gol e tal. Mas pensa comigo, cara. Lá em 2010, né? Quantos anos você tinha? 20 anos. 21 anos, cara. 21. Aí, olha só, cara, nós, como vocês jovens, né? Eu não vou me incluir nessa aí, mas vocês jovens. O cara, quando é mais jovem, o cara é ainda mais ansioso, assim, né? O cara quer ter resultado rápido, que é normal, né? A gente não entende, às vezes, que demora um pouquinho mais. E aí você chega pra jogar de gerente, né? E você vai jogar de estagiário, que querendo ou não, é alguns passos atrás, né? Como é que foi naquele momento, assim, antes até de liberar o Germano pra pergunta, ele já fica se batendo lá, mas como é que foi naquele momento? Poxa, cara, você tava na porta pra entrar de gerente. Fecha tudo e frustração. Como é que funcionou naquela hora a sua cabeça, assim? Até na própria corretora, até no próprio escritório de investimentos, que era na época afiliado à XP, se a gente for pensar assim, cara, eu já exercia algo um pouco maior, se a gente for elencar cargos aqui, funções, do que estagiário, né? Então, quando eu fiz esse movimento, o que eu realmente queria era algo que me entregasse carreira, e aí eu enxergava isso de forma muito clara no banco, né? Sabendo que se eu estaria entrando num banco de veia comercial, de meritocracia, ia depender muito de mim pras coisas acontecerem. Então, a minha frustração não dá nem pra dizer que teve, Lucas, porque rapidamente... O processo, ele demorou um pouco, né? Como o de muitas pessoas, ou seja, nessa história aí entre ser aprovado numa entrevista e realmente entrar no banco, isso passaram seis meses, né? E nesses seis meses eu fiquei fora do mercado, né, cara? Com essa idade, busquei fazer algumas certificações, né? Porque entrei com a CPA 20 no banco, isso em 2013. E... Então, não teve frustração, cara. Eu soube levar, porque eu já tinha tomado uma decisão, né? Eu sempre falo dos três Ds das carreiras, né? Direção, decisão. E, obviamente, um tema de disciplina aí, né? Tá bom. E aí, eu já estava com isso bastante decidido iniciar uma carreira no banco. Cara, que legal. Bacana demais, assim. Eu acho que... Porque, normalmente, a gente vê muito isso, né? A pessoa... Porque a vida da gente, ela não é, né? Uma linha reta, assim, né? Que ela vai subindo linear, assim. Você vai ter percalços, né? E esse é, sim, um percalço. Se você esperava uma coisa e recebeu outra. E, muitas vezes, é motivo já para o cara parar, assim. Pô, que droga. Tudo comigo. Eu não tenho mais força e tal. Então, eu queria ouvir um pouco o seu relato desse lado. Mas, eu vou liberar o Germano. Se eu jogar mais uma aqui, eu vou dizer... Ele vai deixar uma herança gorda, porque ele tem muito badir aqui, ó. Rafa, deixa eu te perguntar uma coisa importante aí, cara. Só corrigir. Eu acho que teve uma confusão de anos aí. Tu é nascido em que ano mesmo? 92, cara. 92, tá bom. O Lucas perguntou em 2010. Tu respondeu com uma entrada no Santander. Mas, tá tudo certo. Então, na verdade, tu entrou no Santander com 21 em 2013, né? Beleza. Isso aí. Exatamente isso. Tá. Cara, o que eu queria te perguntar é o seguinte. Tu falaste lá atrás, sorte me encontrou trabalhando. E é uma frase muito forte, né? Cara, a sorte te encontrou trabalhando em várias etapas. Depois eu queria, por favor, que tu contasse pro nosso público quais foram essas etapas de 2013 até 2022. Como que o estagiário vira superintendente. E antes disso, eu queria te parabenizar e queria que tu refletisse um pouco também, trouxesse pra galera. Como que tu teve sorte de ter tamanha maturidade com 20 anos. Olha só, cara. Tu foi, a agência fechou. Daí tu caiu numa vaga diferente. E tu fala com uma tranquilidade sobre isso. Cara, não, não me frustrei. Eu entendi o que eu precisava fazer. Aí, quando eu peguei como estagiário, eu decidi ser o melhor estagiário do mundo. Tô te parafraseando aqui. Ao pegar um monte de folhetos e estudar em casa. Porque eu queria garantir que eu ia saber cada um daqueles produtos, apesar de ter vindo de uma corretora. E eu te conheci trabalhando nessa corretora. Eu sei o quão dedicado tu era. E por isso te indiquei pro Santander, inclusive. Porque, cara, faz total sentido. É um puta cara diferenciado. E, pô, coisa linda ver esses últimos anos de tanta evolução, né? Então fala um pouquinho, Rafa, dessa tua sorte de te encontrar trabalhando. E quantas sortes a carreira apresentou. E quantas vezes tu estava trabalhando no lugar certo, na hora certa e principalmente pronto, né, cara? Fechado. Cara, acho que pra falar um pouco de carreira, a gente dá alguns passos atrás, né? E não tem como não falar da trajetória como um todo e misturar nossa vida pessoal e profissional, né? Então, eu sempre tive um grande objetivo na minha vida, que era ser atleta profissional de futebol. Comecei essa trajetória super cedo. Minha família me incentivava muito pra isso. E um pilar muito importante dessa história foi a minha família. Em todos esses momentos, cara. Então, com sete anos, cara, eu comecei a jogar futebol. E fui até os meus 17 tentando. Futebol me trouxe hoje do que eu consigo trazer pro dia a dia do mercado financeiro, da minha atuação em todos esses cargos que eu passei, um dinamismo muito grande, um ambiente diverso, competitivo, de tomada de decisão rápida. Então, essa analogia futebol barra mercado financeiro, cara, eu uso todos os dias da minha vida. Me fez muito bem. E essa maturidade que lá atrás eu tive que ter, primeiro, começando no futebol. Tu precisa amadurecer muito rápido. E essa negativa de agência que você vai e foi aprovada, e foi aprovado, essa agência vai fechar. Eu tinha tido umas 40 negativas da minha vida no futebol, né? Então, batia em várias portas, não era aprovado, tentava. Nesse, abre aspas, peneirão, tu tá dentro, nesse outro tu não tá. Então, isso tava um pouco comum pra mim, apesar de jovem, eu conseguia trazer essa maturidade por ter vivido um pouco disso. E aí, cara, tem um outro negócio que tu tava falando, Germano, a respeito de sorte versus carreira. À medida que a oportunidade foi me dada, cara, e, de novo, né, falei que ia misturar um pouco da vida pessoal aqui, e nesse ambiente super aberto aqui, né, pra que eu consiga trazer algumas coisas que me inspiram, uma delas é a trajetória dos meus pais, cara. Então, de origem super humilde, conseguiram vencer na vida juntos, né? Era um casal que eu sempre, além de ser meus pais, eu admirava muito enquanto trabalhadores, enquanto protetores da família. E a partir de um momento onde tu pisca o olho e não tem mais um desses dois pilares, foi uma perda precoce da minha mãe, isso também conseguiu me trazer um nível de maturidade importante, uma sequência onde, nesses primeiros passos de estamos te dando uma oportunidade, o que passava sempre na minha cabeça é, cara, preciso orgulhar quem muitos me orgulhou, né? Era isso que passava por mim. E nesse tema, até hoje eu penso. E me ajuda muito, cara. Então, nessa trajetória futebol, eu separo a maturidade rápida que tu tem que ter, somado a esse fato que aconteceu na minha vida pessoal. Quando a oportunidade foi me dada, e eu comecei como estagiário no banco, cara, eu sempre, obviamente, vindo desse ambiente competitivo, eu sempre quis ser o melhor, cara. Só que, pode parecer praxe dizer, né? Era melhor do que realmente eu conseguia ser no dia anterior. E, naturalmente, eu saía da média pela dedicação, cara. Pela dedicação, pelo foco, por saber onde eu queria chegar. E aí, dentro desse conjunto, já entrando em vários temas que a gente vai conversar, eu tava preparado com relação a resultado barra meritocracia e tinha certificação. Então, esses dois temas complementares me ajudaram a mudar o meu primeiro passo de carreira. E aí, trazendo um pouco pra minha carreira, cara, e resumindo aqui, eu saí de estagiário e existia, na época, uma vaga pra ser assistente de empresas, cara. E ter vindo de uma corretora só com trabalho em pessoa física, o Germano presenciou bastante esse trabalho lá, tu ir pra pessoa jurídica sem conhecer nada, ele causa uma certa ansiedade, né? Eu costumo brincar que eu não sabia nem que um CNPJ tinha 14 números, e tem, e eu contei, e deu sorte, fiquei dois anos como assistente de PJ e assumi uma vaga de gerente de empresas. Na época, a agência, a gente ainda tinha, obviamente, definido o tema de segmentação, mas não tão definido e verticalizado como esse tema de segmentação se encontra hoje. Então, as grandes contas, tanto de PF como de PJ, ainda estavam em agência. E, na época, essa agência era uma agência super robusta, na estrutura da regional, na estrutura da rede. Era o 1001 lá, Rafa? Isso, isso. Era essa aí. A famosa 1001, pra quem é de Porto Alegre, aquele Santander ali do Centrão, Andradas com o 7 de setembro, pode ser? Não, desculpa, Siqueira, se é setembro? Siqueira. Siqueira com a 7. Exatamente. A famosa agência 1001, maior agência do estado ali na época. É, emblemática, emblemática. E aí, naturalmente, a exposição também, pra quem se destacava numa agência dessa magnitude, era maior, né? E assim foi, cara. Foi me dada essa oportunidade como gerente PJ, depois desses dois anos. E aí, é um pouco da sorte me encontrar trabalhando, porque eu tive, aí sim, a sorte de ter um gestor na época, que olhou o meu trabalho, me deu a oportunidade de virar gerente. Na verdade, eu tive a primeira gestora que apostou, depois que foi pra São Paulo, que apostou na minha carreira, saindo de estagiária pra assistente. Estagiária pra assistente, naturalmente, tem um caminho pra ser caixa, pra ser gerente PF, e eu fui direto pra pessoa jurídica, dando esse double jump, como a gente costuma dizer aqui. E nessa particularidade da carreira de estagiária pra assistente, eu sou muito grato a essa gestora que passou pela minha carreira. E depois, cara, na transição pra gerente PJ, aí vai um pouco da sorte também, né? A agência mudou a gestão, e nessa mudança de gestão também foi modificado alguns cargos, e eu tive a oportunidade de assumir a carteira, que antes eu fazia e dava o suporte pra dois gerentes. Sabe qual foi o ponto alto da minha trajetória como gerente de empresas? Na época, isso em 2015, o banco tinha alguns treinamentos externos, né? E esse treinamento era em outro estado, reunia todas as promoções na época do Brasil, e a gente ia pra um outro estado pra aprender. E aí, nesse tema de aprendizado, quando eu voltei pra minha carteira no mês de janeiro de 2016, cara, se eu não tô enganado, eu tinha sete dias pra entregar o mês, cara. E aí vai um pouco daquela coisa de tu saber pra onde tu vai e saber o que fazer de forma super estratégica, né? E como eu sempre tive uma organização do meu dia, e aí a gente fala de gestão de tempo, algo que eu valorizo muito, que pra mim hoje é um gargalo gigantesco a nível mercado financeiro, né? Eu sabia pra onde eu queria e sabia o que eu precisava fazer em sete dias. E aí, de novo, junto com uma gestão que eu acreditava, que eu confiava, saímos eu e o meu gerente geral pra rua, pra visita, afinal, PJ, eu sempre costumo dizer que é pé na rua, né? E fomos muito felizes, tivemos sucesso nesses dois dias que fomos pra rua, e aí, cara, em dez dias úteis eu consegui entregar um mês. Germano e Lucas, esse foi um gatilho gigante, cara, pra olhar pro lado pelos próximos... Deu dois anos nesse cargo, olhar pro lado e pensar, se eu entreguei em dez dias, eu vou entregar todos os meses. E assim foi, cara, consegui aí, nesse cargo de gerente de empresas, ter uma recorrência de performance, a gente fala muito de varejo, né? Como recorrência e frequência, e nesse tema de recorrência, eu consegui ser bastante assertivo nessa minha trajetória enquanto gerente PJ. e é legal de ver aí, né, Rafa? Pô, 2015, cara, eu até fui esquecendo de entrar no teu LinkedIn aqui pra gente ir conversando também com as datas, que eventualmente pode passar alguma, né? Mas, gerente de alçamento de empresas de novembro de 2015 a janeiro de 2017. Então, quer dizer que 2016 eu tava lá como gerente de alçamento de empresas, a gente tem tantos alunos aqui que estão hoje como gerente de empresas e vem daqui a pouco, pô, um regional, uns pretenentes super distantes, né? Como é que eu faço pro meu próximo passo, né? Então, é muito legal te ouvir aí falar das importâncias, recorrência, frequência, eu concordo muito, porque eu acho que o varejo ele é feito de entrega todo, todo, todo. Ah, mas mês passado eu fui o melhor da história, então eu posso ficar dormindo nos próximos três meses, não pode. Aquela história da gente falar que no varejo, né, tu escreve com uma mão e tá pagando com a outra, né? É verdade, o varejo não funciona. Eu lembro, eu lembro quando eu também tava no banco também, que era um troche louco, eu comentava com os caras assim, meu, quando ainda o último dia útil do mês, né, era uma sexta, aí então o primeiro dia útil era a segunda, tu até tinha uma percepção de que tinha virado o mês, assim, bah, virou o mês. Quando era, tipo assim, o último dia útil é uma terça e o primeiro dia útil é na quarta, tu assim, ó, tu é um deus na terça-feira e na quarta tu é um chinelo de novo, ou tu vai entregar tudo de novo. E eu, meu, me dá um final de semana só pra eu ver que virou o mês, só pra eu curtir, assim, um mês que eu entrei. Porque quando era assim, dia útil durante a semana, tava fudido, nem tinha, tu nem comemora, né, cara, direito, porque assim, caramba, que mês, tô fudido, amanhã tô no zero de novo, né? É mais ou menos isso, que é uma porrada. Mas deixa eu te falar, Rafa, uma coisa importante, tá? Tu repetiu, acho que umas três vezes ali, né, algumas frases e falou assim, pô, isso é praxe, isso é meio que praxe, isso aí meio que parece assim, ah, mas meio que uma parada de cara pra incentivar os outros. Mas tu sabe que cada vez que passa a minha vida aqui, eu vou me dando conta de que o praxe é o que funciona. Sabe essas frases mais ou menos, ah, meu, olha só, você tem que trabalhar, você tem que amanhã fazer como não tivesse feito ontem, tem que melhorar depois de amanhã. E é muito louco, porque os caras que dão certo, como tu, são caras que falam exatamente as mesmas coisas. Então assim, ou todo mundo tá dando certo, tá mentindo, né? Ou é muito isso, isso realmente dá certo, que é o simples, né? É, é. Cara, a gente tá falando algumas frases aqui, né? Repito muito hoje pro meu time, tá? Meu time de hoje do Select. Cara, a gente, precisamos ser os melhores em fazer o simples. E fazer o simples envolve todos os dias, né? Mesmo num horizonte onde a gente enxergue um curto, médio e longo prazo essencial pra saúde do nosso negócio, pra saúde da nossa operação, né? Perfeito. E aí, cara, vai muito também ao encontro do óbvio precisar ser dito, né? Então mesmo que possa parecer praxe, é realmente o que funciona. Porque essa roda chamada varejo e fazer banco, ela tá inventada. Não tem nada de diferente do que a gente vai falar aqui. Só que o diferente é a maneira como a gente acredita nisso, cara. E eu sou um cara que a minha crença no que é preciso fazer e principalmente de que dá pra fazer, ela é muito forte, cara. Então em alguns momentos de mais dificuldade, eu sempre soube que, obviamente, já tendo experimentado que era possível, eu seguia com a crença de que era possível mesmo. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Então, você era agente de pessoa jurídica aqui em Porto Alegre ainda, né? Isso, aqui em Porto Alegre. E aí, você hoje tá em São Paulo ou em Porto Alegre? Não, hoje eu faço a gestão aqui do segmento de alta renda, contemplando os dois estados, começando lá em Itajaí, Balneário Camboriú, atravessa e vai até Pelotas aqui. Ah, legal. Agora você tá onde? Tô em Porto Alegre. Ah, tá legal, legal. Tá aqui do meu lado. Aí, me explica uma coisa. Você tem essa carteira para a sua jurídica até quando? Até janeiro de 2017, cara. E aí, depois... Eu tô com o linkadinho aqui, tá, Rafa? Te ajuda aí. Janeiro de 2017. Você sabe que quando... Às vezes me perguntam, Lucas, quando é que você tirou seu CFP? Olha pro Germano. O Germano que sabe quando é que eu tirei meu CFP, é um troço de louco. Aí o cara usa bem em gala, né? Eu já não me esforço em decorar mais o que eu pergunto pra ele. É bom... É, olha aí, viu só que loucura? Mas, então, aí você depois de gerente de pessoa jurídica, já vai pro cargo que você tá hoje ou ainda não? Tem mais uma escadinha? Não, não, não. Não, tiveram alguns cargos ainda, tá? Depois de gerente de pessoa jurídica, eu também tive a oportunidade de ser backup do meu gerente geral na época. Só que não foi backup de gerente geral simplesmente por ser gerente de PJ, né? Que algumas vezes isso também pode parecer mais natural. É automático, né? É porque eu pedia, cara. Então, tem um tema de protagonismo envolvido aqui que eu sempre gostei de gente. E eu sabia que dentre algumas virtudes e dentre alguns desafios e temas de melhoria que eu tinha, alguma coisa que eu fazia bem era gostar de gente. E pro nosso negócio, mesmo sendo um negócio de número, gostar de gente, ele muda o jogo. E nessa oportunidade que o meu gestor, na época que hoje, também tá no Santander, um cara que eu admiro e respeito bastante, ele me oportunizou a ficar com o backup e eu fui super bem. Fui super bem. E aí começou a brilhar um pouco daquela coisa de podemos dar uma oportunidade pra esse cara. Quando surgir, podemos dar uma oportunidade pra esse cara. E qual foi o outro divisor de águas, além de, na época, eu ter a minha certificação, de ter os meus resultados, afinal, foram 15 meses consecutivos de entrega do delimitador aqui de entrega do mês, de balizador de entrega do mês. Foram 15 meses consecutivos, se eu não tô enganado. Fui backup e, ao mesmo tempo, quando eu olhei pro lado num tema de reconhecimento não financeiro, eu estava entre um dos melhores do país no meu cargo. E aí tem um prêmio, que é um prêmio anual, super difícil, assim, de ganhar. E acabou dando certo, cara. Então, eu representei, na época, a cidade de Porto Alegre. Acho que eu fui um dos únicos de Porto Alegre que foi pra esse prêmio anual e consolidou a minha promoção. Então, a partir do ano de 2017, cara, eu assumi uma gestão numa agência na zona sul de Porto Alegre. aí foi a minha primeira... Aí o bichinho da gestão mordeu. O bichinho da gestão mordeu e ele, pra quem faz essa primeira transição de gerente carteira pra gestão, ele assusta, barra, angustia, porque tu cuidava do teu negócio, tu sabia o que fazer e, a partir daí, tu tem que ter um poder de convencimento muito grande. Só que esse poder de convencimento, hoje, ele é muito mais natural, apesar de estarmos sempre em aprendizado. na época, ele era mais complexo, né? Eu era super jovem, imagina, assumi minha primeira agência com 24 anos. Você era mais novo que toda a equipe, praticamente, né? Provavelmente. Não, que 100% da equipe. É, é, é isso aí. Não é praticamente, é de fato. 100%. Eu quis ser conservador aqui, né? Por isso que eu fui assim, fui tenteando, né? É, é. E esse foi um desafio, mas, logicamente, peguei uma equipe sem tirar nem pôr. E constantemente eu realizava um exercício de humildade aonde eu era gestor, mas fazia, cara. Fazia, colocava a mão, visitava, tava junto, tava próximo. Eu espelhava o que eu fiz durante esse período como gerente PJ, que deu certo. Eu espelhava pros demais cargos. Porque a metodologia em si, à medida que tu segue ela, tu consegue trazer resultado pra quais forem os cargos. e eu precisava ver isso na prática, porque eu tinha visto isso como gerente PJ, mas não como gerente geral. Então, a grande dificuldade foi, primeiro, o time entender que eu tava ali sendo um cara a mais pra somar e correr junto e não simplesmente um gestor só pra delegar. Tu não chegou lá e falou assim, olha aqui, eu faço isso aqui que vocês fazem em 37 dias. Ou vocês fazem ou vocês estão fora. Não foi assim, então? Não, não. Não, não. Longe disso, longe disso. Não, eu tô brincando com o título. Não, eu tipo assim, tipo o D'Alessandro, né, meu? Olha aqui, olha que eu ganhei de título. Tá aqui, ou vocês vão correr ou eu vou estar fora. Sabe que no mundo da gestão, né, Lucas, tem um tema de credibilidade importante nessa história, né? E aí, à medida que eu assumia uma agência, eu precisava ter uma história pra contar pra que pelo menos acreditassem que dava pra fazer. De novo, que dava pra fazer. Claro. E a partir daí, as coisas aconteceram. essa foi uma agência, cara. Qual que foi a agência? A agência, na época, a agência chamada Cavalhada em Porto Alegre. Sim, 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 conheço. Uma agência de porteira, bem complexa, com fluxo grande de pessoas, de clientes, né? Na época, se eu não me engano, tinha oito funcionários na agência. Então, não era uma agência pequena pra pegar como primeira gestão. Mas, de novo, o time era maravilhoso e eu conseguia aí levantar alguns projetos. Eu sempre digo isso, né? Não dá pra querer fazer tudo, mas eu tinha o discernimento de saber o que que era importante fazendo a leitura de cenário da época e conseguir trazer pra aquela equipe, pra aquele time o que que ia nos levar pra uma performance importante. Não pra mim, pra agência, mas pra eles. Então, a minha vida, cara, passou a ser fazer aquela galera rodar. E o que que aconteceu na época, tá? Me lembro direitinho. Eu tinha quatro meses de agência e nesses quatro meses de gestão a gente tava indo super bem, mas eu entendia que faltava uma pimentinha no negócio. Qual foi essa pimentinha? Lá em 2017 eu olhei pro lado e falei assim, tem um negócio chamado CEA que depois de eu consolidar resultado, eu acho que é importante eu fazer. Eu nunca pensei em ter a certificação antes de consolidar o resultado. Até porque eu entendo ela como uma cereja do bolo importante pra qualquer tema e deu certo. Em abril de 2017, eu passei na CEA. E aí, de novo, trazendo a palavra sorte pra esse nosso bate-papo aqui, pessoal, por que que teve trabalho onde eu tive pessoas que olharam por mim e abriram os caminhos, né? A agência tava indo super bem, eu consegui contribuir na carreira das pessoas, tive promoção com muito orgulho, eu trocaria todos os prêmios que eu ganhei se eu não tivesse formado as pessoas que eu conseguia apoiar, assim, né? E aprendi muito, sem dúvida, também. E aí, nessa história, o superintendente da época falando de abertura de caminhos, cara, depois de nove meses, e aí vai um pouco do nosso banco ser um banco de veia comercial, de disrupção, principalmente, e de meritocracia, cara. Ele olhou, tava performando bem, me chamou um dia pra tomar um café, depois de nove meses, ele, cara, eu tenho hoje uma das maiores estruturas de Porto Alegre, a gente delimita aportes, né? E através dessas maiores estruturas de Porto Alegre, eu quero que tu faça a gestão de uma outra agência. E aí, nove meses, já fui pra outra agência, cara. Então, essa aceleração que eu consegui entregar na carreira, ela veio alinhada, aliada, obviamente, a números, mas, principalmente, as oportunidades que, na época, apareceram. Então, tem um tema que eu sempre acredito em qualquer gestão, que chama-se energia, cara. A gente tem que estar com uma energia alta, afinal, o gestor, ele pode se dar pouco o luxo de não estar bem, né? É um cargo bastante solitário, mas isso, por incrível que pareça, na verdade, por incrível que pareça, não, né? Comprovadamente, faz muita diferença. E fez. Então, quando a oportunidade apareceu, eu estava pronto, assim, e deu gol, e deu gol, deu match. E eu assumi essa agência, que era uma agência super complexa, na época, chegou a ter 20 funcionários de porte A, com uma estrutura de PJ, onde a gente também, como o mercado faz, a gente tinha segmentação mais avançada de plataforma, e essa plataforma era acoplada na agência. Então, tinha uma complexidade também grande em resultado, onde tinha pouca margem para erro, né? Afinal, a minha representatividade era grande perante a regional inteira. E assim foi. Então, eu até faço uma pausa aqui, porque os próximos dois anos, que eu vou contar rapidamente, nessa agência de porte A, eles, de fato, mudaram a minha vida. Essa agência era qual, Rafa? Era a agência Osvaldo Alenha, cara, em Porto Alegre. Osvaldo, Osvaldo. Osvaldo também uma representativa, né? É, era um bairro, assim, emblemático, né? Quando a gente olha a nossa capital aqui, eu tinha todos os segmentos potentes na agência, né? Pessoa física, pessoa jurídica, imagina, assumir essa agência com 25 anos, fazendo 26, 2017, isso, é? Então, tu sai de uma porte C e vem para uma porte A, né? Que é, em nove meses, né? Que é a maior agência dentro da Organização do Santander, é isso de varejo? Isso, logicamente, tu pega algumas capitais que tem Double A, aí, né? Mas naquela época, isso, em 2017, era uma das maiores estruturas da Revenal. Entendi. A Mil e Um é A ou é duplo A, enfim? É, é que assim, cara, tem um pouco de, hoje em dia, existe diferença nessa história, na época, as duas eram porte A, tá? Ah, boa, é, só você vai ter um norte, assim, era uma das maiores agências, a maior agência do Estado, junto com outras, né? Pelo menos. Isso. Aí você fica ali, no Osvaldo Aranha, que fica no Bonfile, dois anos, é isso? Exatamente dois anos, E aí, o que rolou lá? Ela rolou de tudo, tem que dizer o que não rolou. Não, rolou de tudo. Logicamente, uma agência, nessa estrutura, todo dia, vem um míssel, né? A gente só não sabe o tamanho dele, mas que vem e vem. E a gente tem que estar pronto para tudo, e estando pronto para tudo, eu precisei escolher algumas coisas para fazer bem, e dentro dessas escolhas, a gente entra nesse bate-papo numa esfera de gestão de agência mesmo, né? Olhar custos, olhar provisionamento, olhar performance no individual, entender a pessoa jurídica, e nesse entendimento de pessoa jurídica, para onde a gente podia ir, quais eram as fortalezas que a praça me entregava, quais eram as deficiências que a praça me entregava, que todas têm, ao mesmo tempo, numa plataforma de PJ, onde cabiam cinco gerentes PJ, mais um assistente, mais um gerente de empresas de um segmento menor, que ficava na mesma estrutura da agência, na época, quatro gerentes de média barra alta renda para varejo, né? Então, uma agência bastante complexa, eu precisei organizar o que eu ia fazer primeiro, né? Então, em novembro de 2017, eu cheguei nessa estrutura, olhei para o lado, precisei recompor, em primeiro lugar, cara, a crença do time, acho que foi isso que foi também um divisor de águas, e a partir dessa crença do time, a gente escolheu algumas batalhas, e nessas batalhas, fomos felizes, cara. Nesses dois anos, a gente foi muito feliz, e aí sim, consegui também contribuir para mais outras pessoas, dar em demais passos, mas nesse tema de carreira, ter passado dois anos numa porte A, e ao final desses dois anos, também ter sido coroado, depois de uma reconstrução importante que foi feita, com uma outra premiação a nível nacional, sendo a minha segunda premiação, dá um orgulho gigante, assim, cara, um orgulho gigante, e na verdade, eu falo porque eu tive que ir lá receber o prêmio, com o maior prazer, mas esse prêmio é do time, né, cara? Esse prêmio é do time. Claro, claro. E daí, depois da Osvaldo, e aí que você sai da Osvaldo, e aí assume o cargo de hoje, é isso? Não, teve mais um ainda. Tem mais um, vai, vai, eu quero saber, eu estou curioso. Teve mais um, na época, a gente estava passando por uma reestruturação a nível matricial, onde surgiu um cargo chamado gerente regional, e esse gerente regional ficava com uma ligação direta ao superintendente, mas fazia uma gestão direta também de algumas agências que ficavam na minha estrutura, na estrutura do gerente regional. Então, se eu não estou enganado, era em torno de 15 agências, e também, praticamente, fiquei dois anos nessa função, mas aí na região metropolitana de Porto Alegre. Uma região pujante, com emprego formal forte, aprendi demais, cara, eu falo que entrei um e saí outro, e como a gente vai muito bem numa agência de Porto A, acha que está pronto para tudo, o cara não estava pronto para nada, que bom que eu consegui ter um passo anterior e poder viver esse mundo de regional, que é um mundo diferente, da ponta, mas sempre trazendo um tema de proximidade com a ponta importante, que nessa história de transformação da indústria, o que a gente tem que mais olhar hoje em dia, além da velocidade na tomada de decisão, de saber usar os dados a nosso favor, é cuidar de gente, cara, a gente falou isso lá atrás, mas imagina só, de tudo isso que aconteceu, e aí logo, logo, a pandemia veio, a gente precisou se reestruturar, a proximidade, ela teve que mudar, afinal, o que a gente está fazendo aqui hoje, há dois anos atrás, a gente estaria fazendo presencialmente, logicamente, num tema hoje muito mais tranquilo, mas o que a gente faz aqui é otimizar tempo, então, foi um desafio bem legal, cara, bem legal, a proximidade com o time, a relação, assim, com a gestão a nível regional e a nível rede, também foi super assertivo, a gente conseguiu alinhar o trabalho, eu e a superintendente da época combinamos, acertamos, o time também comprou a ideia, a gente sempre estava muito próximo, e também nesse período aí, fui muito feliz, cara, a nível regional, conseguimos algumas conquistas importantes, então, sempre, eu venho trazendo esse tema lá de trás, quando a gente começou de, como é que a sorte me encontrou, né, vai e volta, a gente vai estar falando aqui de meritocracia, de cuidar de pessoas e de conquistas, cara, acho que esse tripé, ele sempre tem que andar junto quando a gente olha cargos de gestão, E aí na grande Porto Alegre, ao final de um ano e meio, consegui fazer, junto com o time de gerentes gerais, junto com o apoio da superintendência na época, a gente mudou de porte para mudar de porte uma regional, é um trabalho bastante representativo, na minha cabeça, eu tinha que ter mini franquias rodando como eu rodei na minha agência de porte A, logicamente, seguindo, seguindo um alinhamento nível regional a nível rede, mas dando a minha pitada no que eu achava importante e, claro, conseguir ter a liberdade para fazer isso, né. Então, essa foi uma conquista de mudança de porte importante e a partir dessa conquista, eu entendi que o ano de 2020 para 2021, onde eu fiquei até julho nessa estrutura da região metropolitana, ia ser um ano muito feliz, porque no varejo a gente vai construindo e de 120 dias, 90 dias, o resultado vai começando a aparecer, como a gente estava, de novo, com recorrência de entrega, as coisas naturalmente iam acontecer. E aí, um dos grandes feitos assim que a gente conseguiu fazer agora há pouco tempo, tivemos uma premiação também, a terceira premiação a nível nacional, só que agora já tinha ganhado uma como PJ, como gerente geral e a nível regional foi uma complementação assim, super bacana numa regional assim, que tem no coração e que eu só tenho a agradecer por tudo que eu vivi lá. Cara, você tem mais título se você fosse jogador, porque se você fosse jogador você ia jogar no Inter, que você falou que era colorado e o Inter não ganha porra nenhuma, tá ligado? Então, você está com mais proféu do que se fosse jogador de futebol, Eu não tenho dúvida disso. Bom, Ravari, deixa eu fazer uma pergunta aqui, cara, que tu falou ali que se referiu o Santander como o nosso banco, super natural, eu trabalhei lá, o Lucas trabalhou lá, nós admiramos também a instituição e tu tem toda a tua trajetória lá natural que se refira como o nosso banco. E a gente tem muitos alunos aqui de Santander, Bradesco, Itaú e uma das coisas que a gente ouve muitas vezes de todos os bancos, tá? É dizer, o banco não me dá oportunidade, aqui não tem como crescer, tem um pouco daquela ideia de a grama do vizinho é mais verde, né? Ah, exemplo, se eu for Bradesco eu vejo o Rafa virando superintendente em menos de 10 anos como estagiário e eu vou dizer, Santander tem oportunidade, aí o cara vai pra lá e daí ele vê que no Bradesco alguém foi promovido e era pra ter sido ele. Então tem que cuidar dessa história de grama do vizinho é mais verde e eu queria que tu com a tua experiência de gestão de pessoas e de promoções e de premiações, Rafa, conseguisse um recado pra essas pessoas que ficam colocando a culpa no banco porque o Santander não me promove, porque o Itaú não me promove, porque o Bradesco não me promove, o que que tu costuma ver assim nessa trajetória pessoas que estavam mais travadas dando desculpas pra vida e o que que tu tem ou talvez algum case alguma coisa que possa dizer cara, chacoalhe e vai meu filho porque o mercado tá aí aberto pra ti. Perfeito, cara. Essa pergunta é a pergunta de um milhão de dólares assim, né? Se eu for dizer aqui uma fórmula mágica eu vou estar sendo aliviando assim em tentar deixar pragmático algo que não tem uma regra, né? Mas olhando as oportunidades e os passos que eu consegui dar, cara, eu sempre me autorresponsabilizava por tudo, cara, por tudo. naturalmente tenho as minhas crenças, tenho os meus propósitos e hoje tá cada vez mais importante a gente falar de propósito, né? As coisas que eu quero seguir com relação às minhas convicções aos meus valores e eu sempre quis vencer, cara. Só que era vencer na vida, assim. Eu sempre quis vencer na vida e entendendo o que eu precisava fazer e acho que aqui fica uma grande primeira dica eu sempre soube fazer leitura de cenário e saber pra onde a gente tava caminhando e o que era preciso realmente executar pras coisas acontecerem. Então tem algo de protagonismo envolvido, mas eu sempre construí as minhas oportunidades, cara, com bastante trabalho, com muita crença que era possível fazer e com muita fé em Deus, logicamente, mas com muita fé em mim, cara, com muita fé em mim. Então acho que nessa história de a grama do vizinho mais verde de ou como é que alguns têm oportunidades e outros não, a reflexão que fica é como é que eu tenho encarado os meus dias, como é que eu tenho encarado a minha vida, será que realmente eu tô no automático ou eu consigo sair desse automático e coordenar as minhas ações e a partir e a partir realmente fazer acontecer. Porque a nossa vida no mercado financeiro ela exige preparação e é uma preparação como a palavra diz de uma pré-ação, né? Tu te prepara e a partir disso isso envolve um dia anterior onde tu mentaliza o que é preciso fazer, onde tu consiga durante o teu mês já visualizar os próximos meses a história de curto, médio e longo prazo tu te enxergar onde tu quer onde tu quer estar que isso é essencial e enxergar algumas pessoas nessa história que chegaram então lá atrás nem eu achava que era possível chegar de forma rápida mas eu sabia que se eu fizesse eu ia ser reconhecido de novo esse nosso banco ele reconhece e a partir disso eu sabia que era possível fazer perante as minhas entregas a gente tem um consumidor final que é o ponto alto da história chamado cliente então esse sempre foi o meu grande propósito da velocidade de retorno conseguir fazer com que realmente o cliente tivesse uma experiência diferente e conciliar isso enquanto gestor de carteira com resultado enquanto gestor de pessoas com uma equipe engajada feliz com propósito determinada então a partir daí eu sempre olhei para o lado e sabia que dava para chegar e olhava também quem já tinha feito essa trajetória e quais foram os passos dessas pessoas que tinham chegado então como recado final a gente está vivendo num momento de velocidade então acho que velocidade de entrega velocidade de tomada de decisão ao mesmo tempo tem algo chamado empatia com o time com os colegas com o nosso interlocutor com o nosso cliente a gente está vivendo num momento tenso como um todo e a hora de botar bola no chão e respirar ela praticamente acontece todos os dias a gente vive altos e baixos no nosso dia algumas vezes no mesmo dia não é um mês bom e um mês ruim às vezes é uma atitude boa e uma atitude ruim no próprio dia o negócio está muito intenso mas a crença é deixa eu entender se os valores dessa organização batem com os meus e aqui sempre bateram e eu vislumbrava a carreira cara vislumbrava a carreira gente que já tinha feito e eu olhava para o lado e pensava é possível fazer e deixa eu até colocar um somar algumas questões bem pontuais aí nessa tua resposta que ficou bem bacana que eu anotei aqui tá a primeira que você falou assim cara eu gosto muito assim né Rafa de que pequenos exemplos pequenas atitudes que são pontuais para aquela situação na verdade elas demonstram muito como que é o racional da pessoa eu gosto sempre pequenas atitudes mostram o que eu fiz mais desde o início e aí eu anotei aqui lá no início e falou assim pô putz quando eu fui começar lá eu passei na agência e peguei tudo que eu tinha de material de todos os produtos para estudar e levei todos eles para casa eu queria muito que as pessoas que estão ouvindo agora pegassem ou nos vendo que a gente tem no YouTube também pegassem esse exemplo e falasse assim pô tu ia começar no outro dia tu fez mais tu entendeu o que a gente sempre fala assim cara no primeiro dia de trabalho tudo bem tu vai trabalhar 5 anos 10 anos na instituição tu vai te atrasar um dia mas teu primeiro dia tem que chegar uma hora antes vai tomar um café na volta e chega 15 minutos antes porque é teu primeiro dia da mesma forma a sua preparação tu foi lá e buscou todo o material que tu tinha para chegar o mais pronto possível eu nunca corri na vida o Germano usa esse exemplo nunca corri na vida mas eu vou comprar o melhor que eu consegui para mostrar para ti puxa eu estou tentando é mais ou menos assim então assim um você foi lá e estudou tudo antes e dois mesmo você sendo pessoa jurídica sua carreira foi toda para pessoa jurídica desde assistente você foi atrás das certificações porque não raro eu e o Germano a gente tem amigos que é da PJ e os caras não fazem nada de certificação e de novo talvez ele não use muito no dia a dia mas ele também usa no dia a dia e também mostra que quer mais é mais ou menos por aí então eu trouxe duas atitudes tuas que demonstram que tem uma cabeça de querer mais é isso ou não é? é isso cara é isso nessas duas atitudes tem a primeira delas tu deu exemplo lá atrás de 10 anos o que eu achava importante fazer mas isso eu trago para todos os movimentos que eu possa vislumbrar de carreira ou que eu consiga passar para o meu time a gente tem que fazer o próximo cargo do nosso e a gente consegue ter hoje uma liberdade de abre aspas não pressão que ninguém consegue ter lógico que dá mais trabalho tenho fazer algo a mais mas esse fazer algo a mais tu não está no teu próximo cargo ainda e tu consegue ir experimentando tentativa e erro e nada mais valoroso na nossa vida do que a gente aprender então tem um negócio chamado fome também que é essencial nos dias de hoje se eu consigo conciliar eu sei a direção que eu quero seguir eu tenho uma tomada de decisão importante para a minha vida que é quero vencer e tenho muita vontade e tenho muita fome cara não tem erro perfeito sucesso não aceita preguiça não tem erro vai dar trabalho vai mas quando a gente enxerga que tem uma via de mão dupla empregado empregador cara isso é tão gostoso isso é tão bom cara e lógico e mesmo se e mesmo se não tiver né Rafa desculpa te interromper mas é só porque essa frase é muito boa ah eu vejo uma via de mão dupla entre eu e o empregador se não tiver nesse lugar que você estava está em outro porque você é diferente tu entendeu sem dúvida sem dúvida sem dúvida e aí tem um pouco de leitura de cenário né é e o mercado ele é super acirrado assim né a gente vive num ambiente de oportunidades e que bom que cada vez mais tá assim né afinal nos torna importante enquanto gestores de carteira gestores de pessoas pra entregar pro cliente final o cliente final tá com cada vez mais opções então esse negócio de certificação ser só pra PF é utopia cara primeiro né naturalmente a instituição ela valoriza o tema de certificação aliada com o resultado uma coisa sempre com a outra aliada com os valores da empresa e lógico dentro desse negócio em algum momento tu vai precisar ter o teu diferencial e o meu diferencial agora no CFP por exemplo eu já tinha assumido o Select em julho do ano passado e também foi super desafiador uma complementação de carreira importante passei no segmento PJ fui gerente PJ fui gerente geral de uma agência pequena fui gerente geral de uma agência grande nessa agência grande tinha uma plataforma de empresa já com alto valor como a gente fala aqui dentro das segmentações de varejo depois assumi como gerente regional numa região metropolitana que até agronegócio tinha tive que virar nas 30 e vindo depois desses praticamente 9 anos pro Select e no Select o mundo de investimentos que é o que eu sempre gostei mas o mundo de investimentos no detalhe e esse mundo de investimentos no detalhe ele te exige muito pra que tu saiba como convencer não não o nosso time e muito o nosso time também o meu time mas o cliente tem que entender que o head da operação quem toca o negócio ele é um cara que tá ali no mínimo interessado no mínimo se capacitando no mínimo buscando entregar o diferencial pra esse cliente então foi nesse horizonte onde eu desculpa desculpa não perdão foi nesse horizonte onde eu passei os 6 primeiros meses buscando entregar pro segmento entregar pro meu time pros nossos clientes tudo que eu acreditava essa ideia foi muito comprada ao mesmo tempo que foi muito comprada foi uma troca eu aprendo todos os dias do Select hoje e aí depois de 6 meses eu tinha algumas férias pra tirar olhei pro lado e vi que era uma boa hora de fazer o CFP demais demais e aí me programei pra isso eu não consegui conciliar as férias pra fazer nada de diferente a gente tava vivendo um momento mais conturbado de pandemia dezembro do ano passado barra janeiro novembro dezembro barra janeiro e na prova de acho que foi primeiro de dezembro acho que foi primeiro de dezembro teve prova se eu não me engano do ano passado puta cara me dediquei 12 dias no detalhe já tinha tido contato com o conteúdo sabia que era o que que o que que a prova era feita e aí deu certo cara então é de novo né a certificação como cereja do bolo como algo que eu conseguisse também entregar pro time a liderança pelo exemplo né então foi muito legal lógico com certeza olha só é um troço de louco né cara parece que a gente ligou faz dois minutos nossa câmera aí germano vai pra sua última pergunta aí porque a gente tem que finalizar aqui e seleciona melhor aí que você deve ter várias que eu sei na verdade eu queria só destacar aqui né pra galera que tá nos ouvindo e parabenizar o Rafa aí por sempre tá buscando as coisas a mais né então pô e o quanto olhar pra esta leitura de cenário que ele sempre fez e foi muito legal assim de prestar atenção né galera que tá nos ouvindo nos acompanhando aí que o tempo todo que ele fala de migrar de A pra B ele já fala que começou em B pensando o que que iria fazer neste lugar a minha primeira gestão o que eu iria fazer lá olha iria tentar replicar o meu modelo de execução de sucesso pra outros cargos depois pra regional olha eu queria criar uma mini franquias porque eu fiz isso dar certo como agência então eu queria replicar isso nas agências ou seja sempre tinha um plano sempre tinha um cenário sempre tinha uma leitura muito capaz das histórias né e como ele mesmo comentou se apoiando em boas carreiras em bons exemplos pra buscar ali sempre estar pronto pro próximo passo e um ponto que eu achei sensacional a próxima cadeira é tu quem constrói então pô e ele tava pronto pra assumir umas preterências do Select uma o CEA que ele fez lá atrás que não serviu de nada porque ele tava na PJ o CEA fiz o CEA por fazer o que é o por fazer é estar mais pronto que a média é estar buscando mais que a média e daí esse CEA possivelmente na gerência regional do Select que ele fez o movimento ano passado tivesse mais valor do que um outro apenas CPA20 por exemplo então ou seja mais uma vez ele teve a sorte olha que legal que guri sortudo de estar sempre pronto e agora com o CFP ainda mais habilitado e só pra dar ordem dos fatores o CFP foi final de 2021 e ele virou superintendente agora mês passado quando eu chamei ele pra dar parabéns lá então mais uma vez ele se antecipando ao movimento com uma leitura de cenário muito fiel fiz questão de fazer esse mini resumo aqui porque eu aprendi demais com essas tuas afirmações então cara só parabenizar realmente por buscar as coisas antes por ser um cara diferenciado por sinal eu tava passando aqui na nossa conversa agora a pouco acabei de ver uma foto de eu te dando um abraço no teu casamento lá cara num momento muito feliz que eu fiz parte mas o casamento nunca o casamento é um momento feliz o guri já casou olha só Gê eu acho que foi na época cara foi formatura claro que tu tá aqui me responsabilizando vou ter que acertar em casa e formalizar esse casamento foi formatura tô formatura complicou a participação no podcast foi a coisa mais custosa na vida do Rafael vai ter que casar corta essa parte aí mas foi da formatura te prepara porque tu nesse cargo tu tá entrando gastamente meio milhão numa festa tá fudido parabéns por sempre buscar antes tá Rafa então cara fica aqui o meu registro e de verdade galera assista esse podcast com uma caneta na mão já tá no final mas volte ali tire insights porque realmente é uma trajetória aí de muito sucesso pra aprender muito deixa eu só fazer também as minhas considerações finais Rafa aí eu jogo pra ti pra tu também dar teu recado final aí pode ser só porque daí eu já eu já falo as coisas que eu acho que são importantes aqui também primeiro eu te agradecer demais aí pelo papo eu aprendi muito hoje e acho que tem muitos insights importantíssimos o praxe o simples funciona é um troço de louco né e eu anotei acho que peraí um, dois, três, quatro, cinco, seis nove frases tuas tá eu não vou falar as nove aqui pra não ficar muito pesado mas eu no final eu anotei uma situação que falava assim eu pedia pra ser backup do meu gerente geral isso tem a ver com a fome que você falou né você falou assim meu, deixa eu ser deixa eu ser claro, não adianta dizer deixa eu ser se não tô preparado mas deixa eu ser deixa eu ser você tá com fome você tá mostrando que quer e eu lembro que quando eu tirei o ser também eu chegava todo o ano meu subredente falava assim olha quando tiver vaga pra investimentos eu quero, eu quero, eu quero, eu quero eu enchi tanto o saco dele que ele falou assim meu, abriu seleção você vai participar porque você enchi o meu saco você tá aqui a seleção você vai lá e tenta ver se você vai conseguir isso é ter fome e a segunda cara que a frase que eu peguei sucesso não aceita preguiça e é perfeito isso né se a gente tiver parado se a gente tiver esperando sucesso nunca vai acontecer e eu acho que é por aí então muito obrigado eu aprendi demais hoje aqui e por favor teu recado final aí pra nossa galera Rafa muito obrigado meu amigo eu que agradeço Lucas G valeu o convite cara pra mim é um grande prazer de novo né a gente falou tanta coisa né nesse bate-papo aqui e se eu puder entregar um recado final acreditem no propósito de vocês e quando o meu propósito um deles né dentre alguns que eu tenho sempre foi conseguir fazer diferença na vida das pessoas que estão no meu time muita coisa circunda isso né mas no final das contas é o que vale cara é o quanto a gente consegue contribuir nessa nossa jornada e nessa jornada a nível banco é tá tão raro assim de achar hoje em dia que a gente fala tanto né um negócio de gratidão e eu sou muito grato aos gestores que passaram por mim cara consegui pegar um pouquinho de cada seguir com as minhas convicções então hoje é nesse negócio de contribuir pra pessoas ajudar as pessoas eu me coloco totalmente à disposição pra bater papo pra tirar dúvidas pro que for gosto disso acredito nisso sempre num papo honesto direto e reto mas mais do que nunca a certeza de que a gente escolhe pra onde vai cara sabendo o que precisa fazer a gente escolhe pra onde vai vai dar trabalho mas vale a pena cara sensacional que posição que você jogava Rafa no futebol jogava de atacante sempre atacando cara sempre atacando olha só o futebol o futebol perdeu um atacante interessante mas o mercado financeiro ganhou um baita um baita ator principal e certamente pelo futebol você não viria aqui participar de podcast com a gente então os nossos alunos ganharam com a sua carreira de futebol não deu tão certo assim mas então eu queria cara mais uma vez te agradecer lembrar que esse podcast vai ao ar na terça-feira do nosso canal do YouTube na quarta-feira nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, etc cara realmente um puta papo muito legal obrigado pelo teu tempo Rafa obrigado pelos ensinamentos e eu tenho uma frase essa que eu digo quem dera eu como bancário naquela época tivesse recebido tanta informação pronta tanto caminho pronto tanto atalho quanto esses que a gente deu aqui ou que você deu nessa uma hora então galera obrigado até a próxima tchau valeu valeu obrigado obrigado obrigado